Oi gente, eu sou a Praise, este é o Praise in Wonderland E hoje eu tô aqui pra mostrar 3, ou talvez mais, looks com essa paleta You Can Be número 1 Esse look que eu tô usando já é da paleta, mas eu vou mostrar vários looks legais que dá pra você fazer com esta paleta Vambora? Vambora! 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 Dessa paleta linda, e das outras 4 sim, porque tem mais 4 paletas, é cor pra todo tipo de gente E vai ter vídeo com 3 looks com cada uma das paletas, aguenta aí Corre lá em tudoparamakiagem.com.br, é baratinho, vale a pena, você pode colocar dentro da bolsa, ela é pequenininha Já vem com o espelho, vem com o pincel, então super prático, eu sei que você vai adorar Então vai lá em tudoparamakiagem.com.br E por hoje é só, é só clicar em gostei, se inscrever no canal e é isso aí, beijo de noite, tchau!